O aumento dos valores dos planos de saúde deve afetar o bolso de quase 8 milhões de brasileiros A Juliana é uma das pessoas que foram pegas de surpresa com reajuste e decidiu procurar orientação jurídica Foi algo impactante que praticamente dobrou Então quando veio esse valor, eu tive que pagar para poder não perder o serviço porque o plano de saúde é algo que você tem que pagar para utilizar Se você não pagar, você não tem um serviço Você não pode ficar sem ele um dia porque a gente não sabe as intercorrências da vida, as emergências E aí depois disso fez com que eu procurasse os meus direitos para poder saber exatamente se era isso mesmo porque foi um valor que realmente fugiu do orçamento A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fixou um limite de 9,63% para o reajuste de planos de saúde individuais e familiares A mudança vale de maio de 2023 até abril de 2024 A atualização dos valores só pode ser realizada a partir da data de aniversário de cada contrato É preciso que os consumidores fiquem atentos aos valores para evitar abusos aplicados pelas operadoras de plano de saúde O consumidor, ao observar que esse novo reajuste definido pela ANS de algum modo afeta o orçamento financeiro ou o orçamento financeiro da família ele pode optar pela portabilidade de carências para outro plano com valor inferior ou até mesmo, caso esse reajuste pelo plano seja abusivo ele buscar uma revisão contratual junto ao Poder Judiciário De acordo com o PROCON, no Maranhão, várias reclamações já foram formalizadas Atualmente nós temos em média 850 reclamações no órgão e de reclamações como um todo, de plano de saúde, rede de saúde e numa média de 300 em relação somente aos planos de saúde, negativa de atendimento O consumidor deve procurar o PROCON Maranhão quando ele se sentir lesado principalmente se ele observar que o reajuste está sendo feito antes do período de aniversário do contrato dele e também se ele observar que o reajuste for maior do que o reajuste autorizado aprovado pela ANS O que é isso? 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 Tchau.